Oi gente, delícia! Mais um programa começando recheado de coisas boas, porque aqui tem muita energia boa. E hoje nós vamos falar sobre o poder das redes para o empoderamento feminino. E eu vou receber pessoas especialíssimas para falar disso. Vou estar com a Roberta Sanzi, psicóloga. Também vou conversar com a Tatiane Ferreira, co-criadora do Movimento de Expansão, com a Paula Vieira, também outra co-criadora do Movimento de Expansão. Muita coisa bacana. E ouvindo ao som da poderosa Sandra Reis. Então, muita coisa bacana por aqui. Fique ligadinho, porque o Viro Moda está no ar. E nós começamos conversando com a Roberta Sanzi, que é psicóloga. A gente tem um projeto muito bacana, um projeto muito especial que ela desenvolve na Zona Sul aqui de Porto Alegre. E acho que ela tem alguma ideia de expandir para o Brasil esse projeto, né? Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, Kelly. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui contigo. Bem legal. E me conta um pouquinho da história do Entre Nós. O projeto dela chama-se Entre Nós. E eu tive a oportunidade de acompanhar desde o iniciozinho ali, né? Verdade. Onde os encontros eram encontros pequenos, com poucas pessoas, um tom bem intimista. E que hoje a gente tomou uma proporção bem significativa para a região sul de Porto Alegre, né? Então me conta, como é que surgiu a ideia do Entre Nós? Pois é. Começou bem pequeno, né, Kelly? Tu participou do início de vários eventos com a gente. E, na verdade, começou na Zona Norte. E a ideia era a gente poder conectar na Zona Sul. Era realmente a gente poder... Algumas mulheres, eu sou idealizadora de Entre Nós, junto com a Ana Paula Casagrande. Então a nossa ideia era começar a criar um movimento, né, de empreendedorismo na Zona Sul de Porto Alegre. Porque nós éramos, trabalhávamos na Zona Norte e passamos a trabalhar na Zona Sul. Sim. E a gente queria conectar pessoas e negócios na Zona Sul. E, especificamente, eu sei que é um projeto, gente, que é um projeto, digamos assim, unissex. Homens e mulheres participam. Empreendedores participam. É um projeto que fomenta os negócios na região. Por isso a importância dele. Mas qual é a relevância, especificamente, para nós, no universo feminino, ter esse tipo de rede funcionando, sabe, Roberta? Como é que você vê isso? Sim, como ele é um projeto itinerante, então a ideia é ficar circulando por locais diferentes na Zona Sul. Então promover o comércio da Zona Sul. Café, bares, restaurantes, lojas, enfim. Todo o comércio da Zona Sul, fomentar negócios na Zona Sul. E claro que tem muitas mulheres, né, como sempre nos eventos. Então a gente tem um público misto, mas tem muitas mulheres no evento. E o Entre Nós sempre traz conteúdo relevante do empreendedorismo. Sim. Traz também uma conexão forte para que as pessoas possam se conhecer, fazer parcerias, vender, comprar, trocar. E isso faz com que a gente crie uma força, né, muito grande entre as pessoas. Sim, porque as pessoas não vão apenas para ouvir alguma coisa. Elas vão realmente para interagir. E nisso elas acabam se conhecendo, fazendo negócios. E tem muitas mulheres, né, muitas mulheres que já produzem coisas em casa, como doces, e fazem essas coisas. Ou estão em uma fase inicial da sua carreira e da profissão. E eu acho que o fato de conseguir se encontrar com outras mulheres que também estão dando certo, né, que também têm resultados positivos, acho que essa rede é fundamental para a gente poder crescer. Eu acho, gente, porque empreender no país já é um grande desafio, né? Nós precisamos de uma dose de coragem e uma de loucura. Não sei se os dois também, às vezes, né? Então, quando a gente se reúne com pessoas que também estão empreendendo, dá até um certo conforto, né? Porque a gente pode trocar ideias, podem surgir novas ideias, surgir novos projetos. Porque o Entre Nós, ele começou pequenininho, onde ele é gigante, já tem várias atividades no Entre Nós, né? Tem uma bem bacana que eu adoro, que troca uma linha, continua existindo isso? Sim, começou pequeno, eram umas 10 pessoas, agora está em torno de 80. Então, e na Zona Sul, né? E os espaços na Zona Sul não são tão grandes, né? Então, e eu acho que muitas mulheres acabam se inspirando. Porque eu recebo vários feedbacks de mulheres que se inspiraram no projeto, se inspiraram nos seus negócios para levar à frente, para desenvolver, para crescer, e acabou assim. E a gente tem um quadro chamado Deu a Liga, que as pessoas contam a história, o que aconteceu de negócios, de resultados. E é muito legal, porque daí a gente vê o quanto essa rede de mulheres e rede de pessoas fortalece, né? Sim, fomenta novos negócios, faz com que o empreendedorismo crie uma certa consistência. As pessoas não se sentem solitárias, porque empreender, às vezes, é muito solitário, né? Mesmo que você tenha uma equipe, mesmo que você tenha funcionários, mesmo que você tenha uma série de coisas. Agora, empreender é uma coisa muito solitária, né? E, às vezes, estar entre mulheres ou entre pessoas que fazem coisas, também estão empreendendo, também passam aí pelos seus desafios, pelas suas dificuldades, pelas facilidades, faz... Dá um novo ânimo, né? E me conta, onde é que já aconteceu? Me dá uma ideia. Onde foram os lugares que já aconteceram os eventos do Entre Nós? Bom, aconteceu já loja Estilo Elevato, aconteceu no Barcelos Pub, aconteceu no Café do Bem, aconteceu no Barril Pub, vários locais da Zona Sul, assim, que... E como vocês escolhem esses lugares? As pessoas podem querer, por exemplo, eu posso querer? Eu tenho um espaço e eu posso querer levar o Entre Nós lá? Como que funciona? Entra em contato com vocês, vocês fazem uma seleção de lugares conforme o tamanho ou o estilo do lugar? Como que funciona isso? Sim, qualquer local pode entrar em contato com o nosso e acontece isso, porque, como você falou, o Entre Nós começou pequeno, agora já está bem conhecido na Zona Sul, então a gente acaba sendo chamado, porque eles querem que a gente leve um público para lá para conhecer também o local. Porque a gente acaba conhecendo muitos lugares novos que a gente nunca tinha entrado na Zona Sul. E tem gente que vai no Entre Nós, inclusive, para ter a oportunidade de conhecer esses lugares diferentes também. Enfim, fomenta negócios de todas as formas e as mulheres, gente, são as idealizadoras desse projeto. Então, eu sinto muito orgulhosa por estar aqui ao lado da Roberta, falando sobre isso, porque tem muita coisa bacana acontecendo aqui na região. Agora, tem um detalhe muito importante, gente, eu sou paulista, tá? Moro aqui, escolhi, adotei essa terra uns 13 anos atrás. E essa divisão entre Zona Sul e Zona Norte é bem importante, né? Inclusive, eu já estava vindo para cá e já ouvi esse comentário. Você mora na Zona Norte ou na Zona Sul? Como se fossem duas cidades diferentes, e não são. São apenas regiões de Porto Alegre. E por que a Zona Sul? Porque vocês estão lá ou porque vocês sentiram que precisava haver essa movimentação na região? Bom, nós duas fomos de lá. Nascemos lá, né? E a gente tem uma paixão pela Zona Sul. E a gente acabou se mudando profissionalmente depois, mais tarde, para a Zona Sul, junto, nós duas, eu e a Ana, junto. E também precisava do movimento de fortalecer a Zona Sul, do comércio da Zona Sul, de realmente as pessoas valorizarem a Zona Sul, comprarem por lá. Ficarem por lá, porque ela virou meio uma cidade dormitório, né? Um bairro dormitório, uma região dormitório. As pessoas vinham para a Zona Norte para consumir, né? Sim. Então, com o projeto de vocês, na realidade, elas acabam ficando lá na região, conhecendo novos lugares, como você estava me contando, né? Tem alguma história curiosa que tu possa contar? De alguém que se conheceu lá e acabou fomentando negócios? Acontece tantas histórias, né? Que ali dentro, entre nós, assim, de negócios. São tantos casos, assim. Tem um caso bem legal, que é da Cláudia da Laranja Maranghello, que ela trabalha com o escritório de advocacia e, a partir do Entre Nós, ela acabou se inspirando e criando um canal dela, de advogados, dentro do YouTube, porque ela queria expandir o negócio dela e com uma forma que ela nunca se imaginou fazendo algo, tipo cursos, falando sobre coisas, mas a questão do Entre Nós, de conectar, de conversar, ela começou a se inspirar nisso e acabou criando, né? Uma parte de um novo negócio dela, dentro do negócio. Então, ela tem um canal no YouTube fruto da experiência que ela teve no Entre Nós. Porque o Entre Nós, ele não é uma comunidade, né? Eles são eventos. Isso. Que acontecem com uma certa frequência e que unem pessoas, conectam pessoas. Então, não é algo que a pessoa se associe. Qualquer pessoa pode participar, é isso? Isso, é um grupo aberto. Mesmo se eu for da Zona Norte, eu posso ir lá? Qualquer pessoa de Porto Alegre, fora de Porto Alegre, pode ir. Mas a gente acaba fomentando negócios pela Zona Sul. Mas todos são bem-vindos. Frequentando lugares da Zona Sul, para que todo mundo conheça lugares, gente, muito bacanas na Zona Sul. A ideia desse projeto itinerante é desafiador, porque imagina a cada momento fazer o evento em algum lugar. Muito. E não é eventos, não são eles, né? Elas não fazem auditórios, com toda a preparação, né? Elas fazem no lugar, lá na cafeteria, lá no restaurante, não é isso? Sim, no próprio espaço. A gente tem que se adaptar ao espaço do comércio, do local, né? Sim. Esse da Elevato, eu tive a oportunidade de estar lá. Nós estávamos dentro da Elevato, né? Fazendo o evento. Então, isso é uma ideia muito genial e que traz muitos benefícios para nós, mulheres, para os homens também, né, gente? Eu estou aqui numa semana me focando muito nas mulheres, lembrando que quando nós, mulheres, estamos bem, estamos nos sentindo bem, estamos tendo a nossa voz realmente bem colocada, bem ouvida, ocupando os nossos espaços, tudo fica melhor, gente. Né? E Kelly, tu sabe que agora eu me lembrei de uma coisa, a gente tem espaços dentro de nós, a gente tem apoiadores, tem os participações especiais que alguém conta da sua história empreendedora, do seu empreendimento e dentro dos apoiadores tem muitas mulheres que levam, né, os seus produtos, o seu serviço para entre nós, para divulgar, como uma forma de ser conhecida dentro do espaço, né? E o conteúdo? O conteúdo é genérico ou é específico sobre alguma coisa? É ligado ao empreendedorismo, daí temas vendas, tema de marketing, de planejamento, de negócios, de networking, temas variados de empreendedorismo. Delícia, gente. Procure aí nas redes sociais Entre Nós, é isso? Entre Nós, Underline Zona Sul. ZS, quer dizer. ZS, Entre Nós, Underline ZS. Também tem Insta, tem Face, Instagram. Qual é o próximo evento? Próximo evento é 27 de agosto no Alnur, da Zona Sul. 27 de agosto no Alnur, os ingressos já estão à venda? Ainda não. Ainda não, mas estarão logo. Estarão logo, em 20 dias aí estarão à venda. Gente, então não perca o próximo evento do Entre Nós, você que quer fomentar o seu negócio, que quer mostrar o seu negócio, que quer aí ter mais prosperidade, se unir a pessoas que estão fazendo as coisas acontecerem. E nós vamos encerrar o nosso bloco de hoje com a nossa voz mágica, que emociona, que canta e nos encanta, com Sandra Reis. Sandra, tu poderia encerrar o nosso bloco? Com certeza. Eu não vou viver como alguém que só espera um novo amor, há outras coisas no caminho Onde vou? Às vezes ando só trocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio, vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender E a lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar você Gente, gente, um programa especialíssimo nessa tarde, que delícia. Sandra, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nós já vamos conversar um pouquinho. E agora eu vou conversar com elas, com a Tatiana e com a Paula Que ambas são co-criadoras do movimento de expansão Hoje eu estou falando do poder das redes, inclusive para o empoderamento feminino Também é uma rede mista, né meninas? Sejam bem-vindas Obrigada Muito obrigada Estou adorando a presença de vocês aqui Nós que adoramos o convite Eu sei que o movimento de expansão é uma rede mista Homens e mulheres participam, né? Não mais Não mais? Não mais Olha, que delícia Agora é exclusivamente feminino? Somente como convidados, os masculinos sim Mas nós somos só cinco empreendedoras, né? Que resolvemos No começo tinha homens Mas nós resolvemos Resolvemos não Eles nos abandonaram E fomos ficando só entre mulheres Calma, calma Muita calma nessa hora Deixa eu compreender isso Como assim os homens nos abandonaram, meninas? Isso foi orgânico Foi algum movimento que foi acontecer Seleção natural Naturalmente Exatamente E as mulheres foram se chegando E os homens, enfim É, nós começamos Nós éramos 15 pessoas Porque a gente O movimento de expansão começou assim Uma coisa bem louca Por isso feito por mulheres, tá gente? Com certeza O que aconteceu? A gente fazia um grupo de coaching Tinha uma coach de empreendedorismo Então a gente se conheceu nesse esquema E aí um dia a gente foi num evento E a pessoa que estava falando Fazendo o evento Ela falou Ah, que nunca tinha feito isso E que resolveu fazer E foi atrás E a gente Vamos fazer um evento? Porque eu até comentei com as gurias Outro dia, gente Brincando Que a gente gostou tanto De estar junto E aí quando aquele curso começou a acabar Na verdade a gente já fez Acho que fez o quê? Umas três fases Isso E aí a gente Eu brinquei, né? A gente gostava tanto de estar junto Em vez da gente marcar Vamos fazer uma janta todo mês Vamos nos encontrar todo mês Vamos fazer uma viagem Não A gente Vamos fazer um evento Isso foi em 2016 E aí a gente teve que chamar mais pessoas Para realizar esse evento Afinal de contas A gente Era cada pessoa de uma área diferente E ninguém nunca tinha trabalhado Tinha trabalhado com o evento Isso é muito interessante Na realidade são pessoas Que não trabalhavam no mesmo segmento Não Totalmente diferente São segmentos diferenciados Porém que tinham um propósito em comum Exato Que as uniram Isso Eu queria que vocês pronunciassem o nome Das outras co-criadoras Quem são? Débora Paz Né? A Lúcia A Lúcia Andrade A Lúcia Andrade E agora Darciane Flair Isso É porque nós éramos em sete, né? E agora nós estamos só em cinco Que somos eu, a Paula A Débora A Lúcia e a Darci Né? Que nós chamamos assim E vocês se reúnem Para falar sobre o quê? Quais são as temáticas Que são abordadas Pelo movimento de expansão? Pois é Nesse primeiro evento Então a gente quis fazer uma coisa Um evento diferente E aí a gente Porque a gente nem sabia Qual que era o nosso propósito Na verdade A verdade é que a gente só queria estar junto Realizando alguma coisa junto Então o nosso propósito Que já é um propósito É, e a gente foi descobrindo aos poucos Na verdade Porque Como cada uma era muito diferente A gente foi A gente foi A gente buscou fazer um evento Para desenvolvimento pessoal Então em 2016 Esse foi o foco E foi o foco que a gente curtiu Apesar de a gente ser empreendedoras Né? E Esse na verdade é um assunto Que sempre vem à tona No movimento de expansão Nas lives Todos os encontros que a gente faz A gente sempre dá uma puxadinha Para esse lado Né? Que é o que a gente faz Mas O movimento de expansão mesmo É sobre desenvolvimento pessoal Então a gente fala sobre amor A gente fala sobre autoconhecimento A gente fala sobre profissão A gente fala Sobre Os erros Sobre tudo Né? A gente A gente gosta De falar E aí como a gente foi trazendo pessoas Assim Muito dessa área de Holística também A gente foi aprendendo muito E a nossa relação Algumas pessoas foram caindo fora Né? Porque Faz parte Todo ano um evento Assim Né? Cada pessoa ter o seu próprio trabalho Ainda realizar um evento Né? De forma colaborativa É uma coisa Desafiadora Desafiadora Então algumas pessoas foram Foram se desligando Ao longo do tempo E As cinco então Que nós temos hoje Personalidades completamente diferentes Aliás O que que vocês fazem? Eu entendi que o movimento de expansão É um projeto paralelo A atividade principal de vocês É isso? Isso E o que que vocês fazem Como atividade principal? Eu sou designer É mesmo? De? Gráfico É mesmo? É Eu crio Agora o meu principal trabalho É mídias sociais Então eu crio as artes Para as mídias sociais Tudo de uma forma Que a pessoa tem liberdade Né? Para criar O que ela quiser Eu crio e ela transforma Né? Ela muda texto Ela muda imagem Eu só dou prontinho para ela E ela O cliente Possa daí como quer Faz como quer Tem mais liberdade Que legal E você? Eu sou cabeleireira E empreendedora E tem um projeto Que eu desenvolvi Até foi por isso Que a gente acabou se unindo Que é o Beleza Integral Feminina Que é o trabalhar A beleza interior da mulher Daí foi aí Na busca disso De conhecer mais esse universo E aplicar dentro do meu Salão de beleza Que eu encontrei a Débora Paz E nós nos unimos Todas nós Nessa questão de Não foi só o feminino Na beleza integral feminina No caso Trabalhando só mulheres Mas para expandir No geral Né? Essa semana Eu estive conversando Com outro grupo de mulheres Que a gente trabalha Que elas trabalham Na realidade O equilíbrio E a harmonia Entre a energia masculina E feminina Trabalhando o ser Numa visão mais integral Exato E essa é a tendência Também desse seu projeto Que bacana Fico muito feliz com isso Porque ampliando isso Que tu começa a trabalhar Uma certa Né? Um certo Negócio E daí Ali vai se expandindo E se expandindo Claro Que nem a gente disse Nós trabalhamos só mulheres Mas os homens Nós temos os nossos palestrantes Né? E os homens sensíveis Sempre eles existem Exatamente E acho que Essa semana Eu também falei Sobre a questão Do equilíbrio A gente Ter essa visão integral Para poder atingir Um equilíbrio Principalmente nós mulheres Aí nos nossos papéis Né? Como é que a gente Faz tantas atividades Ainda desenvolve Mais uma atividade paralela Ainda somos esposas Mães Filhas Né? Esse equilíbrio todo E eu fiz uma entrevista Muito bacana Ou melhor Ela me enviou uma entrevista Muito bacana Eu gostaria de chamar agora O VT da Adriane Hilbig Que é CEO do Cisne Branco E ela me conta Como que ela faz Porque ela é uma super empreendedora Aqui de Porto Alegre também Neste momento Ela está na Nova Zelândia Tentando buscar Esse equilíbrio Entre os nossos papéis De empreendedorismo De mulher De mãe Então eu gostaria de saber Se o VT está no ponto Para a gente Oi, querida Obrigada pelo teu convite Tu que foste uma pessoa Que eu conheci Num momento difícil Da minha vida profissional Que me abriu Um caminho bacana Dentro das tuas palestras Para falar um pouquinho Sobre o Cisne Branco Esse trabalho Que a gente desenvolve Lá no Cisne Branco Que eu amo E nos deu muita força Nesse momento Obrigado Obrigado por Estar sempre presente Nesse tempo todo Fazendo passeios Conosco Que eu sei Que tu faz bastante Também Então Falar sobre o equilíbrio Da mulher Na vida profissional Pessoal Marido Filhos Nossa Muita coisa Difícil de conseguir Muito difícil Né A gente tenta Mas sempre escapa Um pouquinho mais pra lá Um pouquinho mais pra cá Onde na verdade A gente sempre tem Uma necessidade maior Então Eu trabalho bastante E neste momento Estou na Nova Zelândia Visitando meu filho Minha nora Que estão morando aqui Que já fazia um ano Que eu não os via Muita saudade Agora Muita saudade Da minha filha Que ficou no Brasil Do meu marido Que ficou no Brasil Do meu trabalho Que ficou lá Né Mas justamente Vindo relaxar Tentar um Achar um equilíbrio Sempre Né Pra que a gente Possa Fazer as coisas Cada vez melhor O que que é importante O equilíbrio A gente sempre busca Em todas as coisas Da vida Mas o importante A gente não se culpar A gente tenta A gente faz A gente se reinventa E a gente se divide Mas O importante É não ter culpa Faça o que tenha vontade É isso Beijos Querida Gente Que delícia Que delícia E vocês falam Sobre isso também No movimento de expansão Né Com certeza Nesse equilíbrio Nessa busca Do equilíbrio Na ausência da culpa Pra gente deixar Isso de lado Inclusive Entre nós Co-criadoras Isso acontece muito Porque Como são personalidades Muito diferentes É Às vezes acontece Assim Eu tenho uma coisa Muito forte De organização Aí a outra Não tem nada De organizado Aí uma é toda Dos números Mais pé no chão Aí a outra é Mundo cor-de-rosa Glitter E não sei o que E foi assim Que a gente fez Um evento Então em 2016 Com a Mirklin Que Gustavo Tanaka A gente fez 2017 na verdade Aí foi um A gente não fez um evento A gente começou A fazer eventos pequenos Que tu participou E lives Também toda semana 2018 2018 Fizemos um outro evento No auge Da crise Da gasolina Né Então as pessoas Naquele momento Naquele período Que teve greve Sim E as pessoas Todas Né Dias antes Três dias antes O evento tá cancelado O evento tá cancelado O evento tá cancelado E a gente Não O evento tá de pé E foi muito engraçado Porque A monja Coen Veio de avião Gabriel Costa Também veio de avião Elaine Orives Veio de Uber De Caxias E ninguém Nenhum dos palestrantes Ficou preocupado Ninguém questionou nada Vai ter Evento Vai ser cancelado Não Todo mundo Veio tranquilamente Né Todo mundo vibrando Nessa coisa De Crise Não existe Mas porque Eles já vibram Numa outra condição Né Imagina Moja Coen Elaine Orives Elas já vibram Numa outra densidade Né Que às vezes É difícil Pra gente alcançar Entender Compreender Quanta abundância Existe no mundo Que a gente não se conecta É o que a gente trabalha bastante Toda vez que a gente Pensa num projeto De criação A gente trabalha muito Essa questão de Vibrar em cima disso Né A gente Pô Vibrar De que vai acontecer Visualizar Porque a gente Todo o período Que nós estamos trabalhando A gente trabalha com ferramentas Sobre isso Né Que bacana Muita gente Todos os palestrantes Todos os convidados especiais As nossas lives Eles trabalham muito Em cima disso Então Além da gente aprender Né É graças a isso Que a gente não se matou Também Porque tem reunião Que a coisa pega No próximo bloco Eu vou querer saber Quais são os próximos eventos Quais são os próximos projetos Quero saber tudinho Então tá E você continue ligadinho aí Porque tem bastante coisa boa Aqui no Virou Moda E aí nós vamos encerrar Mais um bloco Com esse som angelical Com esta voz poderosa Sandra Reis Minha linda Tu Que tens esse abraço Casa Se desce De bater asa Me leva contigo Pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida Pra te levar E o tempo parar Ah, é só te levar A hora pra passear Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Quando aqui tu tá Eu só quero o leve da vida Eu vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa história de fazer o mundo Acredita Meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Ai, gente Só suspirando mesmo, né, meninas? É uma voz que canta e encanta Que delícia de programa Que energia boa Que a gente tem por aqui, né, meninas? E nós estávamos falando aqui Sobre abundância Nós estávamos falando Sobre os novos projetos Do movimento de expansão Nós estávamos falando Sobre essa questão Do autoconhecimento Trouxe aqui um VT Da Adriane Hilbe Que falou da necessidade Que falou da necessidade Desse equilíbrio Dos nossos papéis Principalmente dos papéis femininos, né? Vocês sentem essa pressão De ter que ser uma super esposa Não sei se vocês são casadas São casadas Sim Super esposa Super mães Super filhas Super amigas Sentem isso? Super irmã Super mãe de cachorro Mãe de humano também Não é fácil Mas é como a gente É isso que Assim, no movimento de expansão Como a gente sempre fala De desenvolvimento pessoal E cada uma trabalha sozinha Quando a gente está junto É o momento que a gente Se puxa para cima Então quando uma está mal A gente sempre tenta puxar Eu que sou a mais nova Das gurias Não vou nem perguntar A idade dela Porque isso não convém Tem algumas coisas Que não convém, né gente? Como a idade cronológica É uma coisa que não convém Eu me sinto com 25 anos Eu não sei tu, tá? Mas está tudo certo Com certeza Então eu aprendo muito Assim com elas, né? Eu acho que elas até São mais espiritualizadas Que eu Então às vezes eu estou Vibrando assim mais baixo E elas começam a falar Uma coisa Daí eu Não, tem que ser mais Que nem as gurias Então eu acho que a gente Isso é a força De uma rede Que para a gente Funciona entre nós E a gente gosta De passar isso Para fora também Chamando palestrantes Para contar Suas experiências As suas histórias O seu conhecimento Então a gente vem Aprendendo muito No movimento de expansão E sempre Como eu falei Que tem várias personalidades Teve uma De nós Não vou dizer Que foi a Débora Não precisa Está tudo certo Débora Coraçãozinho para você Sabe que eu Ano passado Então depois Depois de ter feito Um evento de sucesso No meio da crise Porque o evento lotou Foi incrível A Débora Ai Sabe onde é que vai ser O nosso evento Ano que vem No caso este ano Agora 2019 Agora 2019 No Araújo Viana E a gente Ai vamos 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 Então Estamos aí Com um evento Dia 27 de outubro No Araújo Viana Então 3 mil pessoas Nesse Nesse auditório E a gente está Trabalhando para Lotar de novo Porque vai ser incrível A gente ainda não está Divulgando os palestrantes Mas os ingressos Já estão à venda No site do Araújo Onde mais tem São 5 mulheres Que tem coragem Como sobrenome É verdade É isso Coragem Faz parte da identidade De vocês É Eu disse No bloco anterior Que eu acho que Empreender no Brasil A gente precisa De uma dose De coragem E uma de loucura Não sei se as duas juntas Não sei se um pouco mais De uma ou um pouco mais De outra Mas vocês tem coragem No sobrenome Porque fazer um evento No Araújo Viana É sensacional Mas qual é o foco central Continua sendo Desenvolvimento humano Vão trabalhar com autoconhecimento Vão trazer alguma técnica específica Sempre A gente sempre vai Vai falar de autoconhecimento Então Esse ano também O nome do evento É Sintonize a sua vibração Então a gente vai falar A respeito disso Mas também é Sintonize a sua vibração Porque o movimento Expansão É uma miscelânea De personalidade De profissões E também de assunto Então O grupo As co-criadoras É isso Então a gente É Sintonize a sua vibração Mas a gente acredita Que tem gente Que precisa Sintonizar mais No amor Às vezes é mais No dinheiro Então a gente quer Falar sobre tudo E a gente também Vai estar no palco Isso que é outra coisa legal Que o movimento De expansão Tira todo mundo Na verdade Da zona de conforto Porque sempre Porque sempre que a gente Faz os eventos pequenos A gente faz as pessoas Falarem no palco Então é uma coisa Que a gente também Aprendeu a falar no palco Coisa que a gente Nunca tinha feito Falar em público Às vezes Assusta demais E é incrível Como quando uma pessoa Consegue subir no palco Como você está falando O quanto ela se empodera De si mesma É impressionante isso Exatamente Ela pode Nos minutinhos antes Estar quase morrendo lá Mas se ela conseguir Superar o medo dela E subir no palco Isso tem um Produz um marco Uma âncora De força Muito importante Para a pessoa A nossa âncora Agora que tu falou Que é importante Nós temos três pilares Onde é o nosso foco Que é o propósito Excelência E espiritualidade Todo o nosso Poder Vem dizer Vamos dizer Focando nesses três pilares Então todos Que nos acompanham Toda a nossa Sabe Movimentação É dentro disso Só que Desmistificando Deixa eu repetir Propósito Excelência Excelência E espiritualidade Desmistificando Porque são várias pessoas Né Desde nós E os nossos convidados São diferentes Sim Né Todos falam De vários assuntos Várias ferramentas Oferecendo para as outras pessoas Que o propósito É oferecer Para Quanto mais pessoas Melhor Oferecer conhecimento Compartilhar Contribuir Né É uma contribuição Né Claro Nós É um negócio Sim É uma empresa Né Nós somos uma empresa Registrada Tudo direitinho Mas É um Propósito maior É um negócio maior Né E onde vocês se imaginam Eu sei que agora Vocês vão estar na Araljo Viana Que já é um passo Gente Aliás Vocês estão de parabéns Eu quero estar lá Tá Claro Estou sentada no palco Viu Estou sentada no palco Eu não sei ainda Eu posso estar nos dois também Tá tudo certo Mas vocês estão de parabéns Pela coragem Pela iniciativa Sabe Por ter essa convicção De estar fazendo o bem Para as pessoas Para vocês Claro Claro Porque vocês se uniram Por ter aí uma Certamente muitas afinidades Sim Personalidades diferentes Mas muitas afinidades Em relacionamento afetivo Eu digo que tem um fator Que é importantíssimo Para todos os relacionamentos Que é a compatibilidade De ideais e expectativas Não a semelhança De personalidade Duas pessoas sempre serão diferentes Mas quando elas têm O mesmo propósito Ou uma mesma ideia Ou uma expectativa de vida Fica fácil Para a gente fazer os ajustes As negociações necessárias Para que essas pessoas Possam se entender Relacionamento afetivo A gente trabalha isso E vocês me parecem Que fizeram bem isso Porque são pessoas diferentes De áreas diferentes Ramos diferentes Casamos Nós casamos E criaram Exatamente Porque todo negócio É um casamento Exato E criaram um casamento Baseado no propósito Como que é? Espiritualidade Excelência E excelência Porque é isso que une vocês Gente, genial A gente fala que o nosso lema É inspirar com propósito Colaborar com excelência E transformar com espiritualidade É isso que a gente sempre traz Nos nossos eventos E sempre de uma forma Muito leve E divertida A gente conversa Sobre esses assuntos Sempre Com um sorriso no rosto Sempre Tudo que a gente faz É meio Meio não É completamente informal Então a gente sobe no palco Fala besteira Eu adoro a informalidade, gente Adoro a informalidade O Improvisa, então Eu acho sensacional Isso a gente aprendeu também Porque como somos todas Quando a gente tinha Menos experiência Era assim Ah, então Não sei o que Não é mesmo, Kelly? E aí Jogava a bola pra outra E foi assim que a gente aprendeu E é assim que a gente Faz o movimento de expansão A gente joga Pra fora da zona de conforto Pra correr atrás E sempre funciona muito bem Eu acho que vocês vivem Fora da zona de conforto Vocês aprenderam Que a vida Bacana, legal Acontece Fora da zona de conforto Que às vezes eu chamo De zona de desconforto, gente É verdade Zona de desconforto Porque normalmente A gente criou Um incômodo E um acômodo Sabe? A gente fica acomodado E incomodado Ali dentro Querendo experimentar Algo diferente Querendo que a vida Aconteça de uma maneira Diferente Mas nem sempre A gente consegue Porque essa zona De tal Essa zona aí De conforto Ou de desconforto Ela é forte, né? É Ela é forte, né? Eu gostei muito Dessa ação De subir no palco Porque me parece Uma simbologia Da pessoa realmente Sair de uma vez Por todas Da tal Da zona de desconforto Você pode até pensar Mas é só o momento Que ele vai subir Falar no palco Tal Tem pessoas que talvez Isso não faça nem cócegas Para mim faz, gente Toda vez que eu vou subir No palco Vou dizer para vocês O meu coração Acelera de um jeito Incrível Eu acho maravilhoso Porque eu sinto As borboletas no estômago E eu acho Essa ansiedade Antecipatória Essa gostosinha Muito boa E vou lá e faço Agora tem pessoas Que isso realmente Tem um significado Muito importante E vocês são muito alegres, né? Somos Alegria faz parte Do convívio de vocês? Exato O que a gente mais preza É manter isso Então a gente fica Uma rindo da outra Uma debochando da outra Há brigas Mas nas brigas mesmo A gente debocha da briga Bota apelido A gente fica Apelido? Sim Ah, não Eu quero saber agora Falou em apelido Eu quero saber agora Deixa um curinho Já começa, né? Só me conta um Um apelido A Débora Sempre na Débora Coitadinha da Débora Me conta um O Bob O Bob O Bob? É o Bob Porque ela tá sempre criando Viajando Que sobe na bicicletinha E viaja na nuvem Que tinha um mundo particular E a gente vai atrás, né? E aí tem a Darcy, né? A Darcyane Que sempre reclama Lá vai a gente Atrás da Débora de volta Ai, que saco E a gente vai Tá, e qual é o apelido dela? Preciso saber Preciso saber os apelidos Elas tão revelando coisas Que elas nunca revelaram antes, né? A gente postou Nunca revelaram antes Nos stories uma vez Uma brincadeira Que a Débora tava de xuxa Porque ela é toda animadora, né? Aí tava a Tati de globeleza Porque a Tati, assim Tem que ver as fotos do nosso evento Tá todo mundo assim Ou o nosso fotógrafo fala Ah, faça um careta Todo mundo faz careta A Tati... Sempre sensual Sempre sensual Sempre sensual Essa é a minha careta Gente, vocês são muito divertidas Adorei falar com vocês O próximo evento, então, é dia... 27 de outubro Em uníssono 27 de outubro No Araújo Viana E os ingressos já estão à venda No site do Araújo E nas nossas redes sociais, né? Nas redes sociais do Movimento de Expansão E nas nossas pessoais também, né? Sim Então, Movimento de Expansão Vocês podem procurar E também no Araújo Viana Gente, evento... Gente, evento imperdível E eu espero estar lá Hashtag fica a dica Tá aqui no ar Temos um convite especial pra ti Depois acho que a Lúcia Que vai falar contigo É um... Os ingressos estão na pré-venda Então o valor ainda tá... Todos os valores são em conta Mas agora, assim, ó Se tu quiser sentar atrás, assim, ó Cheirando a nuca dos palestrantes Tá super em conta Eu quero estar lá, gente Eu vou estar lá, com certeza Muito obrigada, meninas Pela presença de vocês Muito alegre, muito alegre Muito legal mesmo Muito obrigada, de verdade E eu vou encerrar agora Com uma inspiração, gente Que me toca o coração Sempre que eu ouço Porque em algum momento Ela mesma Cantou isso no dia do meu casamento Sandrinha, por favor Eu que não sei quase nada No ar Descobri Que não sei nada de mim Clara Noite rara Nos levando além da arrebentação Já não tenho medo De saber quem somos Que doce canto tiê Tu recuerdos me cedido Arumara florescida Amor mil de um navio Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, Matheus! Achou que eu não sabia, né? Achou que a gente ia deixar Passar em branco Gente, parabéns Gente, Matheus O nosso produtor querido Aliás, muito obrigada Por toda a equipe Aqui da RDC TV Que faz um trabalho lindo Maravilhoso Nos dá um apoio sensacional Eu não sei se eu estou aqui Ou se eu estou ali Assim, se eu estou aqui Ou se eu estou lá Mas eu estou em todos os lugares Porque aqui nós estamos Em todos os lugares E agora nós vamos ter Um bloco especial Para conversar com a Sandra Reis Não apenas ouvi-la Mas entender um pouco Da história da Sandra Compreender Por que ela gosta tanto da música Por que a música move a vida dela Sandra, seja muito bem-vinda Ao nosso programa Muito obrigada Prazer enorme estar aqui, minha amiga Estou bem feliz Que você esteja aqui A Sandrinha Como eu disse a vocês Ela fez o meu casamento E é um momento muito especial Para mim Com essa voz genial Com essa energia genial E me conta Quando é que a música surgiu Na tua vida? Bom, eu venho de uma família De músicos Então eu tinha isso Muito forte em casa Era muito normal Os tios O meu pai Meu tio Um tio que toca violão Um tio que já faleceu Que tocava gaita Que foi o nosso Quase precursor da música Na família Meu irmão é um grande músico Também, Adriano Reis Então a gente tem esse Já veio desse Praticamente está no DNA De vocês Coisa boa Já circula naturalmente A música A arte em si É isso aí Sensibilidade sempre E a minha mãe também Sempre gostou muito de música A mãe era mais da cantoria E a parte do pai Era os instrumentos Então juntou A gente começa muito cedo Manuseando alguns instrumentos Mas acaba cantando Porque o instrumento pede A voz E a voz é um instrumento O meu interesse O primeiro interesse Foi o violão Sempre foi tocar Tocar, tocar, tocar Alguma coisa Mas com o tempo Vem a necessidade de cantar E a Sandra estava me falando Aqui que ela está Com uma música autoral Lindíssima Gente, eu quero ouvir Você pode contar Tocar pra gente Essa música foi Essa música é de 2010 É um samba E eu participei Do Expo Samba São Paulo Expo Samba Eu estou a terrinha Lá na minha terrinha É E na época Foi muito interessante Porque eu fui a única mulher Que tocou o instrumento E eu subi sozinha No palco Tive apoio da banda É claro E aí o questionamento Era esse Uma mulher Tocando o instrumento Gaúcha Fazendo um samba Lá no meio Da raiz do samba São Paulo também Não só o Rio Tem essa Essa força Nessa raiz No samba Sim Sim Bastante Então a samba Já rompendo preconceitos Foi um resultado Pra mim Muito importante Porque foram selecionados 2 mil sambas No Brasil inteiro Sendo que foi escrito Em torno de 6 mil Então eu já me senti Gratificada muito Por estar entre os 2 mil Escritos Uma vencedora Uma vencedora Eu apresentei meu trabalho Com jurados bem Sim Uma vencedora Quero ouvir a música O nome se chama Te Merecer Essa música A gente tá em trabalho Com um grupo de samba Que eu estou trabalhando Que eu já te falo Sobre Faz um trechinho O teu sorriso solto Eu quero agora O teu olhar Tão lindo Não demora A cair no meu E a tua mão E a tua mão Há tanto tempo Eu só preciso Eu quero ter você E ser o tudo Que a gente sabe Eu Me pego no teu beijo Eu saio pra voar Segura a tua mão Eu quero te encontrar E dançar com você Prometo Prometo eu vou te merecer Fala em dançar Sensacional Sensacional Gente Essa música é uma música Muito querida pra mim Muito linda, aliás Muito linda A composição já tem nove anos E como é a tua história com o samba? A história com o samba também Veio sempre muito forte Desde a infância De algumas influências de tios também E aquele samba raiz Portela Adoniram Canta um trechinho só Bete Vai um trechinho Bete Aqui Não, eu não estou Preparada pra Te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa amor Então Há três anos atrás Minha carreira Esse mês eu estou fazendo Dezenove anos de carreira Parabéns Obrigada Então Há três anos atrás Eu comecei um projeto Com algumas amigas Por sinal Beijo Gurias Devem estar me assistindo Gurias do samba Então A Clarice toca pandeiro A Carlinha toca surdo e tamborim A Analu toca rebolo E a Negra do Cavaco A nossa Tainá toca o cavaquinho E a gente tem apoio Às vezes De algumas outras amigas Que eventualmente A gente faz mais shows Com a banda maior A gente tem o apoio Da Lu Da Luciana Da Vanessa E a gente vai Ajeitando O projeto das gurias É essencialmente Aquele empoderamento Da mulher Na música No samba E é uma coisa Muito gostosa Porque a gente chega Nos lugares São mulherões Diga-se Passagem São mulherões São quatro loiras Duas morenas E a gente chega E todo mundo olha Nossa Mas será que sai E sai Sai um samba muito bom É impressionante As meninas Mandam muito bem Enquanto a gente Ainda tem que provar Que faz bem Mas eu acho Tão gostoso O retorno Do trabalho Que maravilha É gratificante O reconhecimento Das pessoas E tem dado certo Nós temos Até estamos fazendo Mais eventos Particulares Sim E eventualmente A gente se apresenta No 512 Ou em alguns Outros lugares Venezianos Então assim Para a Fernália Também Outros lugares Que a gente Tende E eu quero saber Onde você vai estar Se apresentando Nos próximos momentos Hoje tem um show Para mim Muito especial O show é Do Antônio Villejois Que é o Samboleria Há 5 anos Do projeto Samboleria Dele O Antônio Que é Para quem É difícil As pessoas não o conhecerem Que é um dos Para mim O melhor compositor Brasileiro Pop atual Vai ser hoje Vai ser hoje No Sgt. Peppers Qualquer pessoa Pode chegar lá E te ver lá também Eu vou participar Do show Vou dar uma palhinha Com ele Me sinto honrada Pelo convite Vou lá cantar Duas musiquinhas Com ele Então Sgt. Peppers Hoje 9h30 Que é só chegar lá Caiu o convite Projeto Samboleria Do Antônio Villejois Vou estar fazendo Essa participação Falamos também Do meu projeto Que é um show Chamado Eclética Que será dia 24 de agosto Na Livraria Cultura No Burbank Country A gente já está Começando a trabalhar Então esse meu som É solo Para mostrar Essas facetas 24 de agosto Gente Hoje tem chá Sgt. Peppers Dia 24 de agosto Um show exclusivo Na Livraria Cultura Final de semana No domingo A gente tem Um projetinho Samba Sandra Reis Samba No Pátio 414 Que é do Três anos Do Cosa Nostra Domingo Domingo agora Que horas? Às 4 da tarde Na Barbea Do 414 Domingo agora Então gente Hoje à noite Você pode encontrar A Sandra Lá no Sgt. Peppers Isso Domingo Também assim Pessoal O site Sandra Reis .com.br Redes sociais Sandra Reis Oficial Sandra Reis No Facebook Está toda a agenda Lá Então Eu poderia Ficar conversando Com ela Mais umas três horas Ouvindo a sua música Mais umas três horas Mas o Virou Moda Está chegando ao final Gente Nós nos vemos amanhã Às 14 horas E nós vamos encerrar O programa É claro Com uma inspiração musical Com essa voz maravilhosa De Sandra Reis Que você tenha Um bom dia E nos vemos amanhã Eu sigo a estrada Bem tranquila Assim que eu te quero Na minha vida E eu vou Mostrar o que você Jamais imaginou Coisa linda É o nosso querer E já me ensinou Pra chegar Onde fica Melhor metade E já me ensinou E aí